Eu vou entrar de novo, você fala, pra nossa alegria, a beleza, a elegância, com muitos aplausos, Silvete. Estou amarga, tô na sua casa, mas ou você me apresenta melhor, ou eu, ou você fica nessa casa. Sabe o que acontece? Pois não, pode falar que eu tô escutando aqui no camarim. É que eu não sei mentir, eu vou tentar, tá? Pra nossa alegria, Silvete, o meu filho! Está ótima a reação, sem precisar o saco. Olha, meu amor, eu entrei mesmo, eu já não tenho muita coisa pra dizer, então eu vou entrar na sua onda. Gostosas são vocês, eu dou, porque eu sou puta. Entendeu? E eu sou puta, ela quer que eu puto assim, ó. Olha, Vitor, eu queria agradecer em seu nome, e isso foi ele que pediu uma palavra pra mim falar. As pessoas que tiveram a semana... As pessoas que tiveram a semana passada, aqui no aniversário de 12 anos da Bate Blue Space, 16. Por que você me corrige, meu amor? Porque você fala demais do que você fez. Queria te dar uma resposta, mas amanhã tem uma liquidação no Magazine Luiza. Quem eu vou preferir? Então, assim, agradecer a presença das pessoas que estiveram a semana passada, na aniversário de 16 anos, daqui dessa casa. Blue Space, essa casa azul maravilhosa. Então vamos ao lado de vocês, frequentadores, amigos, colegas, que não tem o que fazer. O Fernando acende a luz. Sei também que essa semana está tendo o Ré Brasil, um monte de cabeleireira. Alguma cabeleireira de outros estados aqui hoje? Então a gente vai acender tudo, que o pessoal de cima não está vendo. E essa luz está muito forte na minha cara. Não tem pessoas de fora que vieram para o Brasil. Vamos dar prêmio para quatro cabeleireiros. Você é cabeleireiro? De Manaus, sobe rapidinho. Vem, sobe. Aqui você fala, vem bem. Vem rapidinho, de amarelo. Só tem amarelo de São Paulo. Olha, cabeleireiro. Então fica para lá, não fala comigo igual. Você? Só cabeleireiro. Não, e a profissão? Cabeleireiro. Vem. Manaus, não, não, só gente de fora. Vem rapidinho. Alguém de fora, que não é São Paulo, que é. Vem, gente, prêmio para vocês. Pega o babado, não me queima. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Olha a gante da loira. Oi? A gante da loira, esse é quadrilha formada. Só não sabe nenhuma, matou. Acho que viu. Vem, gente, mais uma. Põe lá, ô Fernando. Fé na... Fé na... Fé na... Fé na... Não dá para enxergar. Veja, pode subir para o alto, rapidinho. Olha lá, sem cabeleireiros, mesmo. Olha, mandando... Pode entender. Vamos, cara, eu vou falar. Olha o Edi. Edi aqui em São Paulo é Cú. Qual é o seu nome? Jonathan. Como? Jonathan. Jonathan. Onde você é, Jonathan? O Curuvi? Aplausos, Curuvi. A gente está impedindo de fora. Vem, quem te... Você é bonito? Pergunta para o Dr. Fritz. Você, de onde é? Rio Grande do Sul. Rio Grande... E esse batonzinho rosa? Vai andar assim no meu barco, você vê. Rio Grande do Sul? Fortaleza. Fortaleza? Manaus. Manaus. Trabalha como cabeleireira? Cabeleireira. Cabeleireira? Sim. Maquiador? Condor. Maquiador. E você, é a primeira vez em São Paulo? Primeira vez. Fica até quando? Até sexta. Vai amanhã. Vai amanhã que a gente está ouvindo coisa errada, tal. Você não é gay? Sim. Não me diga isso. Você é gay? Mas gay mesmo na outra, você está brincando. Não passa. Você é gay? Ah, você eu já capei por causa do baton. Puxa que é? Puxa é essa? Puxa mana. Queria que ela passasse com o batonzinho rosa na praça da República. Olha lá. Foi da minha revista. Você tem que mudar, eu nem quero dar de olho. Pergunta? Você tem que mudar de olho. E quem perguntou? Brincadeira, só para dar o clima, dá um remoto que eu já estou deficiente. E você é entendida? Chupa a grana, você tá... Nunca pegou? Salete Campari fez buceta agora. A Eva, chupa a Salete, ela também tem bife de rolê. A Salete, quando tira a calcinha, o pau bate no joelho e ela vem no chupa. Nós temos um prêmio, só se a fotógrafa. Como é que é tirar foto com alguém, não? Não? Obrigada. Vou dar de novo para analisar. Mativo? Agora que eu fiz um cunhaio. Se conhece mais massiva pelo olhar. Eu nem perguntei, ela já fez assim. Então, vamos lá na música de chupar com o pau pequeno. Acabou? Já ataquei que é passiva. Na hora que eu perguntei, eu já... Deus, 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 Deus. Caralho, ó. A gente vai tomar a musiquinha e a gente já sabe quem perde o prêmio. E você tá onde aqui em São Paulo? Oi? Columbo Hotel. Olha que fita. Columbo Hotel. Fica ali na Estação da Luz, não é? Na República? Não, eu não conheço. Quer falar ou não? Eu me trazei. Tá mais caro. Você tá aqui em São Paulo? Você lembrou de chupar? Eu tô no novo hotel Jardá. Ai, meu Deus, irmão. Estou no novo hotel Jardá. Aonde fica isso? Né? Que eu não conheço. Você é de São Paulo mesmo, né? Na música... Você quer que eu subiu sua bolsa? Enquanto toca eu volto já. Segura aqui, Gilão. Essa menina de Fortaleza é chacrete, tá bom? Olha a coreografia. É pra dançar. Tá na bolsa também que tá pesada. Olha que delícia, gente. Olha o que parece aquelas lancheirinhas quando a gente era nova, levava lanche e mirabel. Ai, caralho, ó. Meu Deus. Cadê uma banheira? Olha a Xuxa se soltando, caralho! Olha! Vai, Xuxa! Vai, filha da puta! Ai, porque eu tô louca! Ai, gente, a banheira tá pesada. Será que você tá? Ah, ah, ah. Vamos de dois em dois. Vamos começar com duas meninas. Você... Não, menina só no modo de pensar. Não, com ela. Fala, você não é, menina. Trago esse estilo então. De dois em dois. Viu o cabelo? É seu raio. Ah, já tem gente indo embora. Foi, 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 foi. Foi, foi rapidinho. Tem gente indo embora. Adivinha! Ah, ame, ame, ame! Ah, ame, ame! Xuxa! Lembra daquela época que você falava. Uru, só cu na longa semana, né? Opa, só um minutinho, você tá tendo o começo da cabeça cabeça baixa, desculpa, isso já parece que você é drag na sociedade, né? Começa de costas e faz um preço, tá? Já tá? Pois é, sua parte do Bruce Bates está contratando novas drags, essa menina veio fazer o teste, ela é do sul, de Vilancicaba, se ela for aplaudida na hora da... Ai, a rava, Xuxa! Ai, o que? Ao lado do Berinho, Xuxa! Ao lado do Berinho, Xuxa! Ao lado do Berinho, Xuxa! Caraca! Tô brava! Tô brava! Tô brava! Tô brava! Tô brava! Ai, mina! Ai, gente, o macadão! Ai, ai, eu tô passando! Você que você faz drag lá? Não, é primeira vez? Olha que tudo começando na Blue Space! Ai, vamos batizar você! Ai, vamos batizar você! Hoje, São Paulo trouxe essa menina do sul, e a partir de hoje, ser conhecida como... Chef Hart, I want to do! Vai lembrar? Quer um homem mais fácil? Maria Tereza, aplausos! Ouvindo?